A fantasia de uma criança de 9 anos gerou revolta e críticas nas redes sociais. Uma mãe decidiu pintar o filho e fantasiá-lo de escravo para uma festa de Halloween na escola. A mulher maquiou marcas de chicotadas e cobriu a criança com roupas brancas e correntes. O caso aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela publicou as fotos do garoto nas redes sociais na tarde de segunda-feira e as imagens causaram grande repercussão na internet. A maioria dos comentários foi de críticas à fantasia considerada racista. Em tom irônico, a mãe se manifestou no Twitter e no Instagram, pedindo para que as pessoas não lessem livros de história. Ainda com ironia, ela destacou que uma pessoa vira racista se dizer que houve escravidão. A publicação com as fotos da criança foi apagada do perfil dela e todas as redes sociais foram bloqueadas. Em nota, o colégio Sei Romualdo, onde ocorreu a festa de Halloween, lamentou a escolha do traje e declarou que a instituição não compactua com expressões de racismo ou preconceito. Procurada pela Jovem Pan, a mãe não se manifestou até o fechamento desta reportagem. O mais leve é dizer que é lamentável, é um absoluto desconhecimento do que foi a escravidão no Brasil. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão no mundo ocidental, o último, e foi produto do primeiro grande movimento de massas da história do Brasil, o abolicionismo. Os castigos corporais foram abolidos quase que às vésperas, na década de 80 do século XIX, às vésperas da escravidão, castigos corporais. Portanto, é uma chaga aberta ainda na história brasileira. É de uma infelicidade absoluta o que essa senhora fez. Ela não sabe o significado da escravidão, do massacre que foi trazer milhões de africanos do continente africano através do tráfico de escravos para o continente americano, especialmente para os Estados Unidos, para o Caribe e para o Brasil, especialmente para essas três regiões. E o significado do que foi isso para o continente africano e para a história aqui da América, especialmente no nosso caso, para a história do Brasil. Portanto, o que ela fez é algo que tem de ser repudiado, ela não sabe o que faz. E isso é terrível. Nós estamos vivendo tempos complicados sobre essa questão, sobre a questão racial. Uma coisa é discutir política de cotas, etc. Isso é uma coisa. Outra coisa é diminuir o impacto e o significado da escravidão. Lembrando sempre, o Brasil foi o último país das Américas, do Ocidente especialmente, a abolir a escravidão. Isso não é pouco, hein?